Bastião da Silva, de 36 anos, deu entrada no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, vítima de arma de fogo. A informação é que essa tentativa aconteceu na Ilha do Bispo. Você acompanha essa informação a partir de agora na tela. Recebemos um chamado da UPA para socorrer essa pessoa, baleada na perna. E se deslocamos até o Trauma para fazer esse socorro do mesmo. A polícia veio nos apoiando e descobriu que ele é de Alhanda, depois ele disse que é de Gurien e ninguém sabe. Ninguém sabe se ele é vítima ou se ele é autor de algum delito. Tá aí a informação de início, né? E a gente vai seguir acompanhando o processo da polícia para tentar entender o que foi que aconteceu ontem à noite na Ilha do Bispo e terminou com esse rapaz baleado. 7h14. 8h14.